Ah, os esquisitões com Belial. Transam com os próprios pais desde pequenos. Deve ser definestrante, pois não. Tem relações sexuais com os próprios pais, às vezes com os irmãos, às vezes com os tios. É assim que o Belial é. Ele quer sexo com pela, a qualquer gosto. E quando ele incorpora num homem, sabe o que ele faz? Ele não lida bem quando ele é novinho com alguma sexualidade. Aí ele pede pra mãe pra transar com ela e algumas mães até transam com o próprio filho. Assim é o Belial. Ele é completamente desvirtuado. Transa com papai, transa com a mamãe, transa com os tios. Belial é assim. Um desvirtuado afim de sexo com pelas de 40 centímetros pra arrombar seu cozinho e sua buceta quando ele possui mulher a qualquer gosto. Eu sou mais recatada. Assino a de 14 centímetros, já vai na penetração. Menos que isso, aí já é nanismo. Peniano, não é?